FICA EM PAZ Se cansado e aflito te encontras, meu irmão, saibas que em Cristo tens repouso e consolação. Pela oração, das grandes passos em direção ao Formador, que de braços abertos te acolherá e no tempo exato e preciso atenderá a cada um dos teus muitos clamores, sempre com grande presteza e amor solidário e fraterno. Por isso, não te desesperes quando na solidão do deserto estiveres enfrentando as assolações de um forte calor, pois o Senhor, que constantemente te acompanha de perto, te será refrigeradora sombra a livrar-te de todo o ardor do sol. Continua confiando fervorosamente na Palavra de Deus e nela esperando com sabedoria e paciência. Podes acreditar, o Criador cumprirá o que te prometeu e agirá em teu favor com toda a sua glória e ciência, premiando tua exemplar e incansável persistência. Hoje, através das poucas linhas desta mensagem, ele te diz Filho, mesmo que neste momento teus sofrimentos sejam grandes e tuas causas aparentemente insolúveis, virei provar-te que meus caminhos e pensamentos são bem mais altos do que os teus e farei diante dos teus olhos as coisas que te eram impossíveis de acontecer, tornando-se, pelo meu excelso e infalível poder, completamente possíveis na tua vida, sem que haja quaisquer tipos de impedimentos. Portanto, fica em paz e permanece aguardando em mim, porque de maravilhosas e incontestáveis obras sou uma fonte inesgotável que jamais se secará ou conhecerá tempos de fim. Amém. 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 Amém.